olá meninas e meninos estamos aqui no final de semana, você sabe que o Ian participa no final de semana gravando o vídeo né? virou rotina né? aí você sabe que no final de semana o Ian participa e o Ian faz as coisas e hoje eu vim fazer uma coisa rápida é uma sobremesa né? rápida não é rápida por um pequeno detalhe tem que esfriar só isso esse bateu, gelou, assou, comeu então nós vamos ter que esperar para esfriar para poder comer para vocês vai ser rápido, para a gente vai ser uma agonia mas vamos lá gente essa receita de pudim ela bombou no instagram tá? bombou muito no instagram é de um hotel que eu não esqueço o nome dele agora eu também esqueci acho que é Matarazzo não é não não vou lembrar o nome do hotel não adianta a gente lembrar o nome do hotel transilva eu não vou lembrar o nome do hotel deixa quieto o nome do hotel que a gente não vai levantar o nome resumindo é o pudim que os caras servem nesse hotel e é um hotel hotel de são paulo hotel essa receita de pudim é desse hotel então é isso que nós vamos fazer e vocês vão entender o porquê que esse pudim é o 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 pudim mas é fácil de fazer se é isso que eles vão fazer lembro já desde o início gente essa receita é como se fosse duas tá? então a medida que a gente tá pondo aqui é pra duas receitas se você quiser fazer só uma você faz só que como ele não cresce ele vai ficar assim se você fizer só uma entendeu? vai ficar desse tamanho assim nessa finurinha assim tá? agora quando você faz duas ele cresce um pouquinho ele fica no tamanho do pudim entendeu? por isso tem que fazer duas tá? então eu já aviso de antemão falei pra você não falar assim que é muita coisa pra fazer não porque tem que ser feito dessa maneira beleza? segundo ponto acho que era só isso eram só essas informações de início é isso é beleza beleza é acho que era só isso mesmo tá? então nós vamos fazer e tudo lá ah gente a outra coisa eu vou precisar de ajuda de profissional hoje hoje vou ter que chamar vai chamar ajuda? ou vou chamar os universitários hoje? vou por que que eu vou chamar os universitários hoje gente? porque eu não tenho calda pronta ah eu ia querer usar calda de sorvete tadinho como eu não tenho calda pronta vai ter que fazer calda e é a única coisa na cozinha que eu não me arrisco de jeito nenhum é fazer calda pra quem? eu tenho medo daquele negócio vim em mim como em você? sei lá eu tenho medo de calda é porque assim eu ia saber que calda se cai e queima porque que nem óleo fervendo né então ele tem meio que medo gente então eu vou ter que usar minhas poni o que é as poni? a minha assessora de porcaria nenhuma que eu sou poni porcaria nenhuma então eu vou ter que usar minhas poni hoje hein não vai ter como que é as poni que vai fazer a calda tá gente? lembro essa calda já tem no canal a Debra vai deixar o link aqui embaixo assim como também o link daqui do pudim também tá? vai tá esses dois links da calda e do pudim aqui embaixo pra vocês fazerem beleza? tá tudo em ordem tudo perfeito eu uso calda pronta mesmo e não esquenta a cabeça dá certo do mesmo jeito se você quiser usar calda calda com o Ian fala é de sorvete é gente tem aquela calda de sorvete de caramelo perfeita ele fez no meu aniversário do ano passado foi foi no seu aniversário do ano passado meu aniversário tá chegando hein tá chegando dia 19 agora gente de setembro ai que lindo posso contar com você? não Ian não precisa contar a minha idade tem tem gente não deixa eu falar que são 38 oi eu vou cortar quem edita os vídeos sou eu quem edita os vídeos? Débora viu? dá um banho de conversa e lembra gente eu tô fazendo um vlog é o dia que eu tô em casa e nós fazemos vlog nós fazemos dessa maneira então não é uma receita é só pra mostrar pra vocês que eu também consigo fazer as coisas tá? que a Débora ensina só seguindo os passo a passo dela as dicas que ela dá beleza? então bora lá pra receita tá faltando um ingrediente que o Ian vai ter que pegar que é o leite opa eu tô esquecendo do leite é viu? as pone as pone duas latas de leite condensado ah gente se puder usar lata dessa daqui ó é essa gente não tem acordo existe leite condensado mas esse cara é top da 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 vou falar bem um pouquinho você vai fazer um pudim de leite condensado do hotel famoso que é chique e vai usar qualquer leite condensado? não não pode tem uns que é mistura ainda láctea não é nem gente tem uma diferença enorme do leite condensado pra mistura láctea leiam a embalagem se tiver escrito mistura láctea não é leite condensado vai ser horrível gente eu já comprei não vai nessa gente não caia nessa tá? então já que você vai fazer esse pudim pudim você não vai usar qualquer ingrediente e olha eu paguei na promoção esse leite condensado foi dois e noventa e nove até mostrei no vídeo de comprinho o pessoal falou Debra levaria de caixa fechada leva de caixa fechada que nesse preço eu concordo então são duas latas de leite condensado olha aí oito opa desculpa voltando gente como a gente tava falando agora a gente lembramos o nome do hotel não é Hotel Transilvânia é Hotel Transamérica tá gente Transilvânia a Debra confundiu com outra coisa história de vampiro ela lembrou lá ela foi lá no Transilvânia mas é Hotel Transamérica tá gente Oi Transamérica é patrocina nós eu vou passar uma semana lá no Transilvânia pode ir pode ir então vamos lá gente são duas latas de leite condensado já peguei o leite duzentos e cinquenta ml de leite normal gelado do jeito que você quiser integral mas tem que ser integral tá gente e oito gemas porque são duas receitas e quatro por receita quatro por lata já que é quatro por lata você vai ter que usar oito gemas lembrando que as receitas né as receitas que foram pro Instagram que o pessoal fez é desse jeito com duas latas de leite condensado é que no vídeo que eu gravei essa receita o pessoal tava falando que era muito ovo gente mas são duas latas de leite condensado seria como se fosse duas receitas exatamente e eu lembro muito bem gente que na época que eu ajudava o meu tio lá anos atrás eu tinha uns quatorze e quinze anos isso faz tempo hein faz tempo é uns trinta anos aí meu tio fazia esse pudim e era desse jeito era muita gema vocês não tem ideia da quantidade de gema era cartelas e cartelas de ovos que meu tio fazia desse bolo porque a gente entregava esse pudim lá no lugar então era muito e lá já leite condensado também né e lá já leite condensado eu comprei aquela latona de leite condensado você já viu aquela latona ai que delícia meu Deus nossa era terrível aquilo lá mas beleza vamos lá então volta contando parte da sua história né contando parte da sua história né então gente eu vou quebrar aqui os oito ovinhos e vou por aqui nesse lugarzinho só a gema só a gema e vou passar na peneira mas quando eu passar na peneira eu não vou apertar com a colher aqui ou raspar embaixo não pode é só isso aqui ó desceu a gema tira porque senão vai ficar aquela película e aquela película que deixa aquele gosto de ovo no pudim o cheiro o cheiro e o gosto então não é então você tem que tirar passa na peneira faz assim acabou resolvido o problema entendeu mas não vem com a colher aqui espaça porque senão aquele negócio da película vai cair lá embaixo tá então vamos lá vou quebrar o ovinho aqui vou fazer o que eu tenho que fazer e já volto aí mostrando pra vocês tá aguenta aí gente calda pronta a debora já fez a calda tá aqui ó a gente gosta mais escurinha e vocês vão do jeito que vocês né você vai do jeito que vocês gostam mais clarinha mais escurinha a gente gosta ela assim mais escurinha agora vamos colocar na forma agora a debora vai vir aqui pra forma gente cuidado que isso aqui tá fervoroso fervoroso é pouco gente é criança de perto pelo amor de deus vocês não tem ideia de quanto isso tá quente agora é só fazer isso aqui gente olha lá tem gente que faz na própria forma eu não gosto tá gente é a debora já não é tão fã fazendo a forma não não gosto uma porque a forma é pequena outra que eu acho que é muito trabalhoso na panelinha você vende você só puxa olha lá aí cada um faz lógico do que acha mais prático agora a debora vai pegar ela ali com um pano porque tá quente e vai mexendo pros lados tá vendo ó olha lá olha que da hora gente e ela vai endurecendo porque é açúcar é e na hora que você vai passando ali ela vai endurecendo tudo em volta aí na hora que você vai desenformar isso aí você vai pro fogo um pouquinho mas a gente vai mostrar pra vocês tá essa forma aqui gente era desde quando era criança minha mãe que me deu gente porque que eu estou fazendo nessa forma tá só pra vocês entenderem eu vou fazer nessa forma gente porque eu vou fazer na panela de pressão elétrica tá eu não vou fazer no forno em banho maria eu vou fazer na panela de pressão elétrica tá então eu já vou vir mostrar pra vocês ó olha lá a calda já tá literalmente já endurecida já fez o esquema dela ali todinha agora aqui no fudinho a gente pode deixar é melhor porque isso aí depois na hora que derrete cai por cima do fudinho fica bom pronto agora é o coiã agora a Débora vai pegar aqui e vambora vamos lá aqui está as gemas tá gente se o ovo for pequeno gente acrescenta mais uma gema tá que foi o nosso caso peraí pronto volta então gente aqui estão as gemas tá então o que que acontece se o ovo for pequeno que foi o nosso caso acrescente mais uma gema então de vez de oito eu coloquei nove gemas porque o ovo era pequeno tá agora vem a parte chata um pouquinho de ai isso é sofrência agora vamos para o porno rubi da receita ai meu Deus é isso pegue isso de longe ai gente isso é muito bom mais um pouco de porno rubi para vocês ai gente agora o ia vai rapar bem ali ó e a gente já vem a gente já vem olha lá os leite condensados colocados agora gente não tem segredo é mexer ai ai pode fazer no liquidificador gente eu não aconselho porque é uma massa tão simples é um negócio tão leve e é tão fácil de mexer que com o fuê você vai fazer legal e você não precisa ficar sujando um monte de louça e o segredinho do hotel é esse não bater no liquidificador né não bater no liquidificador é o segredinho que eu coloco o seu tio batia né não meu tio fazia na mão na mão uma tigelona enorme ele tinha um fuêzão que dava dois desse desse tamanho assim nossa ele colocava assim no colo assim virava um pouco aquela bacia tchac 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 fazia assim era uma delícia o pudim do tio dele não ele fazia em uma velocidade gente que não chega nem perto do que eu faço aqui tá meu dinosauro os caipiras gemas que lindos também agora gente ó é isso aqui ó é como se você estivesse mexendo uma massa de omelete uma coisa assim entendeu é a cor é só mexer incorporar isso ó tá bem incorporadinho olha lá vamos colocar o leite olha lá gente olha isso aqui gente olha olha e agora mexe bem de novo e vamos mexer de novo pra isso aqui agora ficar homogêneo agora temos o nosso pudim só isso né olha isso aqui gente é 3 ingredientes bem se dizer é só isso aqui gente não tem mais nada leite gema e leite alneçado não tem mais nada mais nada mais nada mais nada olha olha isso eu vou vir aqui ó em cima do negocinho tá vendo ó foi até em cima ó pra ficar altinho né Ian é isso aqui agora meu Deus eu adorei esperar ai e agora agora eu vou pegar a nossa panela de pressão elétrica e eu já volto aguenta aí ah o Ian vai fazer na panela você falou ou não falei falei logo no início eu vou fazer na panela de pressão elétrica tá panela de pressão elétrica de 10 a 15 minutos depende do seu paladar depende de como é que você quer ele 10 a 15 minutos na panela de pressão ou elétrica ou panela de pressão normal no forno tá forno uma hora uma hora e meia depende também você vai lá vai vendo como é que você quer e você vai vendo banho maria no forno não esqueçam mesmo na panela de pressão também vou colocar um pouco d'água vocês vão ver já eu já vou explicar beleza então aguenta aí olha lá a gente já ferveu uma água ali na chaleira para adiantar vocês também faz isso no forno né sempre no forno você vai pôr água quente no banho maria tá gente tem água ali ó a Cunha colocou também o que aí ó ou vinagre para não empertejar agora fica preto vocês estão vendo que ela tem uma alcinha eu não vou baixar toda a alça gente eu só vou fazer assim é senão depois eu não consigo tirar tá aí vamos a nossa panela você vem com ela e tampa gente isso aqui é igual uma panela comum de pressão tá você vem e tampa aqui é para trás a gente vai pegar pressão tá a vantagem dela ela é elétrica e tem tempo é ela desliga só isso mas é a mesma coisa no funcionamento de uma panela de pressão normal como eu já sei onde dá 15 minutos eu venho carne ó pronto acabou só fazer mais nada aqui foi na opção carne mas é só por causa do tempo olha lá começou ó acabou gente agora eu vou deixar ela aqui vai pegar pressão ela vai desligar sozinha vai sair a pressão depois que eu virar o negocinho depois que tiver tudo isso eu vou levar para a geladeira tá lembro dica importantíssima vai aparecer o sininho plim não tira a pressão da panela de pressão deixa sair sozinho deixa sair sozinho então aqui no caso eu só vou virar o pininho para cá e nada mais eu não vou ficar soltando o ar por quê porque você não vai entrar água que tá lá que vai fazer esse vapor vai entrar dentro do seu pudim então isso serve tanto na elétrica quanto no normal tem que deixar sair o vapor sozinho beleza então daqui a pouco a gente volta voltamos então gente ó já saiu toda a pressão só vou tirar agora um pouquinho que fica ó vai para destravar para destravar aí ela destravou aí olha aqui gente deixa eu pegar o meu pano mostra para ver se está cozidinho é ó vocês vem assim ó com palitinho e faz isso aqui ó que nem bolo né olha lá olha isso só limpa tá aí eu venho aqui agora aqui tem que tomar cuidado gente por quê além de estar quente essa forma ela balança olha aí ele não pediu ajuda para supor então essa não vou pedir ajuda vou tentar fazer eu cuidado com a mão do lado aqui ó agora eu venho puxo aí meu pano já tá aqui eu já seguro e já venho aqui ó tcharam aí tem que deixar né agora vem a parte chata tem que deixar esfriar ali para depois pôr na geladeira né de acordo gente agora tem que deixar esfriar estamos no outro dia voltando gente agora chegou a hora isso aqui está estupidamente gelado é colocamos esse né é você coloca esse plástico em cima gente para não formar aquela crosta que fica em cima de qualquer coisa também porque vai para a geladeira e também para não ficar pegar cheiro da geladeira tá então vamos lá o que que nós vamos fazer agora tiramos o plástico uhum certo aí você vai falar Ian como é que você vai desenformar isso gelado olha a técnica você vai até o fogão liga o fogo e espera vai fechar a porta que está um vento gente aqui está nublado chuva escando é que hoje resolveu o São Pedro resolveu brincar dessa vez lógico que você vai ter que deixar isso aqui para cima porque você vai ter que pegar segurar com o pano porque vai esquentar vai esquentar é pouco tempo gente tá é só o tempo da cauda derreter vai dar uma derretida de novo para você poder soltar ele porque senão você não vai soltar ele tá aí assim que dá uma aquecida a gente volta já voltamos já olha gente não chega a aquecer em cima não não ó não dá 30 segundos ó olha ó ó olha ele está dançando é isso que eu quero então agora ó espera aí desligamos o fogo baixamos o bagulhinho ai ai pegamos aqui Eu vou levar até ali Agora é a hora É a goga Cuidado porque o fundo está fervendo Eu tenho que tomar muito cuidado Prato em cima Vem aqui Você segura a bagaça 3, 2, 1 Calma Vamos lá, deixa eu dobrar mais Está quente 3, 2, 1 E agora? E agora? Vamos ver Você tem que pegar um pano Eu vou tirar o pano Os pezinhos estão assim da minha forma É mais velha que eu acho Essa forma tem a idade da deva Ah, para Eu tenho uns 30 anos Eu venho aqui nos pezinhos Eu não tenho 30 anos Será que soltou? Agora eu venho para cá Sempre fica esse caramelo Quem quiser É só pôr um pouquinho de água E deixar no fogo É que a gente Eu não gosto Eu prefiro assim Caramelo Olha isso E é você que fez Eu quis Ah, zoio Vamos abrir aqui a cortina Porque está nublada Olha isso, gente Olha que lindo A gente vai arrumar aqui Para tirar fotinho Com o Chef A E vamos cortar, né Chef A Chef A Só não quer sair, gente É foto É pose Eu sei Carta a filma Você vai mexer a sobrancelha Que nem você estava Já está gostando disso Ai Pronto Chef A está com muita pressa De cortar o pudim E vamos lá Vamos lá Primeiras horas Vamos vir aqui Vamos lá Muita hora Nessa calma Olha isso Gente, olha Três ingredientes Só esse o pudim Olha isso Ainda não vim aqui agora Não, vou vim aqui Espera aí Decide, Chef Aqui assim Está bom, gente? Para vocês Um pedacinho assim? Agora Para Espera aí, irmão Um pouquinho Para cima, amor Olha Pega uma colher ali Para mim Olha Olha Gente Fui, é Deixa eu pegar uma colher pequena Não tem problema É só para Só para vocês verem A caldinha escorrendo Olha lá Olha Que sofrência Mão um pouquinho Nossa senhora Mais um pouquinho Nossa Ians Está bom Para de ser malvado Deixa eu tirar fotinho Espera aí Ai, gente Olha lá Vai Espera aí Não, não, não Eu não estou lá provando Mas ele não vai dar A primeira colherada não Sinto muito Olha isso Olha Abre a boca Só que não Espera aí Agora sim Pode abrir a boca Vai Olha aí Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Sério Aquela hora eu não mostrei Eu só cortei Olha, gente Olha que nemosidade disso E a violãozinha Abre mais Calma, Vaz Eu não gosto Eu brinco Eu ia Aquelas crianças Que fossem pequenininhas Que estavam com fome Ia chorar E esgoelar Essa mãe Ficar sem rolando Eu ia Eu ia pegar A filhada da mãe Da mão da mãe E dar pro meu prato E falar pra ela Eu me sirvo É mais ou menos Por aí Olha essa Nossa Gente, geladinho É muito bom, né Geladinho Saboroso Do seu jeito Tão gostoso Não fica cheiro de ovo Não fica gosto de ovo Não Tá Fica divino É sério Vocês viram, gente Foram duas atletas Mas ele não fica tão alto Como vocês pensam Olha lá Não Né, olha lá Vamos ver Tá dando três dedos, meu Três dedos É, três dedos Porque eu não tô entrando Dentro do prato Três dedos Tá vendo, olha lá Pra vocês verem Tá vendo Porque, né É maravilhoso, gente É sério, gente Esse pudim derrete na boca Vocês não têm ideia Arrasou, hein Obrigado, amor Arrasou, nota meu Mais um pra conta Mais um pra conta do Ian Já que tem uma playlist Que eu sempre deixo no final do vídeo Com todos os vídeos do Ian na cozinha Tá Maridão na cozinha Se não me engano o nome da playlist Sempre deixo no final Fica assim um quadrado assim Que tem lá vídeos Maridão na cozinha Tem todos os vídeos do Ian Ele já fez parmegiana Ele já fez lasanha Estrogonofe Fez estrogonofe Fez frango com creme de milho Fez um monte de receitinhas Já lá pra vocês Incluindo essa Que também vai estar Já na playlist Frango empanado Tem um monte de vídeos Tem vídeos da dona Tem uns vídeos que eu achei Do Ian lá de outros anos Quando ele gravava Uma vez ou outra Meu Deus Muito bom Muito bom Então se vocês gostaram Deixem muitos joinhos movados Não esquece do nosso joinha Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue a gente no Instagram Arroba deve a receita Compartilha esse vídeo No grupo de amigo Whatsapp Face Insta Enfim Se fizer a receitinha Marca a gente lá no Instagram Que eu coloco no meu stories Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau